Minha história de Call of Duty mobile começa com eu e meus amigos na área de treinamento como novos recruitos eu nunca conheci um melhor squad e tem muita gente perdendo a conta no COD mobile Pô Zica, mas é sobre ban? Cara, infelizmente não não é sobre ban que eu vou falar vou mostrar a fonte mas tem muita gente perdendo a conta por causa disso não tem nada a ver com banimento e eu vou mostrar a fonte, tudo bonitinho porque é bom vocês se prevenirem é um alerta pra ninguém aí correr risco de ficar perdendo a sua conta afinal galera, pô ninguém merece perder a conta no jogo sabe, a conta no jogo pra muita gente não significa nada mas pra gente que gosta de jogar é uma diversão, é uma distração é um hobby, é algo que a gente gosta de fazer por isso a nossa conta só a gente sabe o valor que ela tem e só a gente sabe como é ruim correr o risco de perder a nossa conta principalmente a gente que gosta muito do jogo então eu vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo mas tem várias contas em risco aí e eu vou mostrar pra vocês como se prevenirem e também a fonte porque todo mundo gosta de saber da onde vem quem é que tá falando sobre isso então eu vou mostrar pra vocês agora e quem puder também compartilha pros amigos porque só quem já perdeu a conta ou algo do tipo sabe como é ruim e pra quem não sabe eu já perdi minha conta uma vez né galera foi uma luta pra conseguir recuperar tive vários amigos que me ajudaram e eu sei como é ruim perder a conta no jogo mas bora mostrar aqui pra vocês olha só primeiro lugar a fonte que é o que todo mundo gosta de saber é o nosso querido Lickers on Dutch ele é um dos maiores vazador que tem na comunidade do Quad Mobile então basicamente ele acerta tudo que chega no jogo o cara é muito bom o cara é fera e olha só galera alerta o que que tá acontecendo vou explicar pra vocês isso é falso a Activision nunca pede seus dados de login se você inseriu seus dados de login altere a sua senha imediatamente e ative a autenticação de dois fatores o que acontece algumas pessoas recebem e-mail ou pelo Whats outras formas aí e que a Activision tá pedindo senha tipo ó passa a senha e tal pra alterar os dados de login a Activision não pede nada galera eles não pedem seus dados de login vocês não podem passar a sua senha os dados de login pra ninguém só você tem acesso a isso se alguém falou que a Activision pediu ou a Activision sei lá falou que entrou em contato por e-mail ou alguma coisa é mentira altera a senha e coloca a autenticação de dois fatores tá galera e isso tá acontecendo por que que ele fez esse alerta? porque muita gente tá perdendo a conta sim tem gente que vai falar ah Zika mas isso eu já sei faz tempo mas tem muita gente que não sabe senão muita gente não tava perdendo conta com isso sempre tem quem não sabe sempre tem quem acaba caindo nisso então galera é um alerta aí altera a sua senha imediatamente pra não correr o risco de perder a conta se pediram algo e nunca passe os dados de login pra ninguém não é pra passar pra ninguém Activision não pede e-mail e senha nada e quando você quiser alterar a senha do jogo a sua senha você tem que ir no site oficial da Activision tá é lá que você altera a sua senha no site oficial da Activision tá então cuidado porque muita gente aí fica perdendo a conta a ponto dos próprios vazadores que tem que fazer esse alerta importante pra alterar a senha imediatamente então ah Zika às vezes não tô conseguindo fazer login no jogo tal cara às vezes pode ser que você perdeu a conta pode ser que é um erro do servidor pode mas pode ser que você perdeu a conta muita gente perde a conta sim então nunca passa dado pra amigo pra ninguém é um alerta importante aí que um dos maiores vazadores da comunidade fez e é importante eu passar pra vocês então alerta galera altera a sua conta aí pra não correr o risco de perder a conta tá e nunca passa seus dados pra ninguém isso é um risco que você não pode correr tamo junto e quem puder compartilha porque isso é importante e eu sempre tenho que fazer isso porque sempre tem quem perde a conta por mais pessoas que saibam disso sempre vai ter quem não sabe e acaba perdendo a conta infelizmente tamo junto e é nóis pessoal